Música Você não foi ainda? Já vou ir, já Já vou ir Já me vome Onde que vai me vome? Você não foi ainda em Botuca? A minha sogra me convidou pra almoçar na casa dela Não, na verdade eu me convidei pra jantar na casa dela Foi nem ela que convidei, eu que me convidei Dá uma olhada na posição da velha Vai, deixa eu Vorta a perninha pro ar, né Deixa eu saber aqui o que tá se passando O que que aconteceu A minha sogra Pediu pra levar você e a avó junto Vai, vamos Acho que você já Tá aí doido da cabeça Você tá com mentira comigo? Por que mentira? Sai de nisso Vambora, vem Ah, não Vai ter uma macarronada especial pro vovô Anésio Ah, eu já jantei Já jantou? Antes de dormir, não esquece de tomar um golinho lá do remédio lá, viu Antes de dormir Tá, tá bom Tá bom? Toma lá Tá bom Você fiscaliza lá, vó, se ele vai tomar o biotônico pontura lá Ele jantou bem, vó? Como é que foi? Mais ou menos Melhor do que tava esses tempos atrás, né Tá melhorando O que que a avó tá vendo nos comentários aí? Tá vendo Os comentários da família da Lenice Tá tudo bem com você? Tá bem Tirando as douras, tá tudo jóia Que bom Você já vai pra lá? Já tô indo, já Ah, então vai Vai com Deus Tá Tá cedo ainda Não tá Maníaco da peruca Maníaco da peruca Presta atenção Na velocidade, viu Ah, não Eu vou muito ir devagar Eu sou um cara tranquilo Então Dirige com muita atenção Solta as quias, só Nada Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem Esse monte de palito aí Ah, quebrou no meio Aí eu acabei de quebrar no outro meio Ah, beleza Você almoçou bem? Você jantou bem? Tomou os remédios? Pergunta pra ela Tomou os remédios? Tomei Você acha que eu vou jantar, comer e não tomar o remédio? Ah, bom Então tá bom Então tá bom, velho Muito bem Muito bom Berem bem bom Birim bem bom Muito bom Berem bem bom E do resto? Gente, você não vim muito tarde, viu Ah, não Mas quatro, cinco já tô aqui É Que que é isso? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não faz isso aí, não Tô brincando Tá bom Então tá bom Tá bom? Viu? Amanhã de manhã eu tenho que levar a avó Pra fazer exames Vai levar, é? Fazer massagem Pra fazer massagem Não é exame É fazer massagem Eu não tenho nada pra fazer amanhã, né? Você? Hum Você tem que ir pra Batatais A gente vai pra Batatais amanhã Ah, é Pergunta se a sua avó quer ir Hã? Pergunta se a sua avó quer ir Não sei, ela não vai Não vai? Não É Perdeu a oportunidade de conhecer Batatais Ela não suporta batata E lá é só batata Só batata? Só batata Mas de onde você tirou isso? Hã? De onde você tirou isso? Dos belos restaurantes Você já foi lá? Eu? Mas nossa senhora De primeira eu não saía de lá É verdade, vó? Pera aí, vó É verdade? Eu frequentei aquilo mais de 15 anos Pra quê? Hã? Pra quê? Vendendo batata Lá em Batatais? Nossa senhora que foi vender batata É mesmo? A dona Elza já foi com você pra lá? Vinha 70, 80 sacos de batata por dia Você foi batateiro já também? A dona Elza ia com você? Hã? A dona Elza ia com você? É, é, é É o tempo que ela não Você acha que eu ia levar? Não tava na minha frente Ô Caio O que? É o tempo que ela não tava na minha frente Você acha que ele na festa Ele era um sanduíche De mortadela? Olha A dona Elza se intitula Como sanduíche de mortadela Ai meu Deus do céu Ô vó O que que é isso? Bata ele, cara É a bateria Ô vó Ô vó Você sabia Que a A dona Elza Ela se intitula como Lanche de mortadela? O quê? Como é que é que você falou lá? Sanduíche Sanduíche de mortadela O que que tem? Ela se intitula como Que ela se fosse Igual um sanduíche de mortadela Não tô entendendo nada Que você tá falando Ela tá falando Ela tá falando o que? Qual um sanduíche? De mortadela Ah Se você for pra Batataz Ela vai com você Mas ela não come Batata Mas ela come sanduíche De mortadela Mas ela é só Batata Não dá Não tem Vira o que é pra cá Esse sapato é de virar, é? O quê? É de virar esse sapato? Como assim de virar? Pra dançar? Por que pra dançar? Vai lá Se você faz assim com o pé Ele desgruda e você fica dançando Quem falou? É, é isso aí Tá maluco? Ou então você puxa com a mão E deixa só lá Naquele vedão do lá E você vai virando Quem falou isso pra você? Hã? Quem falou isso pra você? Eu tô rolando isso aí agora Tá doido, é? Olha aí, ó Isso aqui que se dança Com esse negócio azul? Com esse negócio azul aí? Isso aí é de dançar Não é não É do tênis daí Tá ficando louco Tá ficando louco Bom Eu vou ir lá então Ó Uma coisa que eu te aviso Presta bem atenção Que eu vou falar É Cuidado com a velocidade E guia com bastante atenção E não vem tarde pra cá não Se ela deixar Eu vou trazer uma Uma marmita pra você Ah, isso aí não Por quê? Faz porque eu não como O que que você não come? Não O que que é isso? Por quê? Se eu quiser eu tenho aí pra fazer Eu tenho É mesmo? É Não precisa trazer marmita de lá pra cá Eu já jantei? Já jantou? Ah, meu Que isso? É um assoprão Que isso? Ah, não Vem, ó Tô indo embora Chegou Eu vou assoprar mais Vai assoprar Olha lá Tchau, vó Tchau, vó Tchau Com Deus Tchau, tchau Dá um abraço Né, alguém Que alguém? Alguém que você encontrar E pra rua Alguém que eu encontrar E pra rua Não, não Lá onde você vai Fazer a visita Nossa, olha o cheiro Meu Deus do céu Uma menininha que tem lá Uma menininha que tem lá Muito linda Olha, estão fazendo homenagem Pra Rosa Garuti 91 anos Ah, que Deus abençoe Amém Fica com Deus Tchau 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 Tchau